Máte cara! Máte cara! Oh não, era hoje Cura, cura, vem vem vem, gruda, gruda, gruda Mas aí tu, meu deus do céu Eu não vi você, achei que você tinha corrido, Zeno correu também Tem dois aí, Zeno? Corne, eu sei fazer Qual o nome do subgrado na loja? Ixi mano, não sei não É, vem o subpresente Meu deus! Que que tá rolando aqui? Matei 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 aqui também Como vai chegar na sua casa? A gente vai pegar seus dados e vai chegar na sua casa Nossa, o bot tá puto Nossa, o bot acabou comigo Meu deus Não, juro pro seu bot é o melhor Olha os caras ali parados Oxi, você não viu os caras ali não? Zeno, tem os caras Parados Ei, você Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Ai meu deus Ai meu deus, meu coração A gente se cagou com medo de hack Eu vi, velho Se cagou, mano Eu jurava que eu ia morrer Tem cara aí ou é o Zeno? Tem cara aqui agora, last call Meu deus, tomou 180, velho Cuidado Cuidado, você tá meado, Zeno Daqui a pouco ele vai diverso Que ele rusha solo Olha ali em cima, em cima, Zeno Rasguei Tá na vida, 10 de vida 10, literal 10 Tá na vida aqui também Tá na vida, Zeno Ah É, tá uma de vida Matei Ah velho, eu quero preocupar em mais Não É, velho Tem cara lá no low, vocês ouviram, né? Aham Ah tá, que você acertou Na vida Que isso? Tá atirando com ele Aí, aí mano, o cara tá me fulgando Aí eu deixei ele na vida, eu peguei a Q Como é, rapaziada? Mano, eu podia ter feito um puta highlight e eu pinei Não podia Pereceu, pereceu Nossa, eu podia ter feito um highlight muito lindo e eu pinei o tiro Ué, eu acho que agora é só eu que vou fazer, né? Tem spades aí, Zeno? Ah, mano Nossa, eu ia fazer um highlight lindasso e meu tiro não saiu de primeira, véi Mas dessa eu só bater Pega o meu card lá, Rezende Como? Pode ir, pode ir, pode ir Ah, mano, na moral, eu ia fazer um highlight muito bonito, Rezende, Zeno O cara, tipo, ele parou e eu ia dar dos dentes, Zeno Tem spades, 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 tá todo mundo gritando spades aqui Tem, tem mais de uma? Tu sabe, eu tiro as vezes, véi Acreditava Tem mais uma? Eu não acreditava Valeu chat, tamo junto, vocês são os melhores Tem mais Na vida Ui, matei no escopo Não finaliza Oi Nossa Nossa Sim A zumbi, a zumbi vai me finalizar Nossa, boa Caraca, eu tomei tiro de lado Sempre e pouco de lado na hora que eu ia matar a zumbi, gente Salve Zeno, pode participar de campeonato? Não, mano Não pode por causa da idade Eu não gosto de tomar um de pedra Não Na vida, Zeno Não morreu Ai Tem não, gás ainda Ah, véi 40 Dei 40 neles, Zeno Acabado Sai, 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 sai Ai Reboxer Ah Ah, véi Talvez no jogo sim, cara Tá ligado aí que eu acabei de ver Sabe É que eu do lado do alt tab não dá pra ouvir Fê que o Zeno tá com... Que limita a sua roupa Tem kit, Zeno? Salve, Matsuda Pegou o Nikita no Discord? Tá bom, calma Cê mandou aonde? Cê mandou aonde? Deixa eu dizer nada a ver Tinha Spazion Lucha? Não é Dá o cargo de surdos aqui Ah, agora tem? Não, papel azul Papel azul Papel azul Tomme Nog » Que catos Dá os 52 Um guardando minha bola. Matei um. Matei um. Boa. A outra aí. Mas a gente tá richando. Tá cago. Descorte já desce. Pega pro Dani. Calmo. é que nem uso esse discord ruim de novo que é isso eu não fiz o beauty de novo esse moleque mas é toda vez que tá com o davi camo e aí o cara acredita muito na cara tem costas não 116 eita eita é o cargo como assim vai heró Isso é isso, não é fixado. Boa! GG! Vamos Zenon, vamos ganhar! Eu sou do time da Ralei, eu vou fazer esses campeões! Pra torcer, pra ganhar, e por você a vida inteira eu vou cantar Vamos, vamos, vamos Zenon, vamos ganhar! Eu sou do time da Ralei, eu vou fazer esse campeão!